E com excedente de 4 mil presos, o sistema prisional enfrenta superlotação no Vale do Paraíba e atinge número superior à população, veja bem, de 20 cidades da região. Atualmente, segundo dados oficiais da Secretaria da Administração Penitenciária, as 12 unidades prisionais do Vale oferecem 10.650 vagas e abrigam 14.728 presos. São 4.078 presos acima da capacidade do sistema, que opera, claro, sob o risco constante de conflito entre os detentos. A entidade estima um déficit de 30% no número de agentes penitenciários no sistema prisional. Por segurança, o número de profissionais que atuam nos presídios não é divulgado pela SAP. No Vale, as duas penitenciárias de Potim têm a pior situação, 2 mil presos excedentes. A SAP informou que desde o início do plano de expansão de unidades prisionais, entregou mais de 26 mil vagas no Estado. Até o momento, já foram inauguradas 31 unidades, sendo 5 em 2019. Há 8 presídios em construção, nenhum no Vale. A pasta investe ainda em centrais de penas alternativas. Está aí mais uma tragédia anunciada, então? Ele fala que também desde quando, né? Ele fala assim, entregou 26 mil vagas. Exatamente. Há um tempo, ano passado, nos últimos 10 anos, um milhão. Isso aí é o famoso chucajeiro, né? Ótimo. Se a polícia aumenta a eficiência dela... Aumenta o número de presos. Vamos começar no começo. Aumenta a população. Se você mantiver os índices de criminalidade, que já é um bom negócio, você vai aumentar o número de pessoas, porque aumentou a população, né? Se você aumenta a eficiência da polícia, você aumenta a quantidade de pessoas que serão presas. Se o judiciário também age mais rapidamente, também as pessoas... Resumindo. Quanto mais eficiente for o sistema de contenção da criminalidade, mais presídios você precisa. E aí entram as penas autoritativas, né? Porque é sabido, por exemplo, que grande parte dos presos são, na verdade, a grande parte deles é mula, né? É transportador de droga, de traficante e tal, né? Quer dizer, que são presos, entre aspas, de baixa periculosidade, mas a legislação hoje coloca o trafo de droga como crime de hondo, se não me engano. Então as penas são mais graves, né? Mais fortes. Então eu acho que o negócio é investir em penas alternativas realmente, né? Porque é o meio de você tentar, porque você não consegue acompanhar a demanda, né? A gente falou de número, mas também tem a questão da periculosidade. Tremembé aqui é conhecido nacionalmente como o presídio dos presos aí famosos. É, não necessariamente perigosos, né? Mas famosos. Famosos.